E aí galera, aqui é KMG Animes e tô aqui mais uma vez pra falar de Bak, mais especificamente Bakedou, né? Sabemos aí que tivemos o lançamento do capítulo 143 da obra, esse até trouxe ele aqui em português, na tradução preliminar E cara, o Sukune acabou sendo derrotado E de uma forma ou tanto quanto repentina, né? No meio da luta, só o Sukune sabia que tava ficando cansado Até o Oliva ficou surpreso, que pra Oliva realmente o Sukune ia dar no couro e ia continuar lutando ali Mas infelizmente isso não aconteceu E o que eu quero fazer aqui é devagar, falar um pouquinho com vocês, conversar sobre a possibilidade de sim, do que vai vir daqui pra frente Porque como vocês devem estar vendo aí, olha a posição do coitado do Sukune Ele caiu numa posição muito mal, ele caiu com o rosto no chão, parte do braço sendo esmagado pelo seu tronco, pelo seu peito Outro braço todo pra trás, ele caiu todo errado Por quê? Porque ele realmente deve ter apagado mesmo Ele apagou definitivamente E com isso só chegamos à conclusão que essa luta acabou Até mesmo no vídeo, né? Coloquei, é a conclusão época Não tem pra onde, pra onde vai essa luta agora? Acabou E aí, o que eu penso? Será que teremos, de repente, aí um roteiro onde o que aconteceu foi um simples lapso ali Ele apagou, mas ele vai voltar e vai continuar a lutar ou algo assim Talvez, sei lá, dá uma reviravolta, né? A gente é acostumado a ver isso acontecer Principalmente se for um lutador japonês Os japoneses na obra de Bak sempre são os mais fortes Então, eu fico pensando que poderia acontecer isso Mas, daqui pra frente Vamos supor que realmente ele está apagado Ele não vai se levantar mais Acabou aqui Acabar a obra Bakdou 2, né? O Bakdou 2018 Agora, nesse momento Poderia ser, sim, o ideal O oponente foi derrotado Nós sabemos que o protagonista Como o lutador a ser explorado Era o Sukune Assim como foi com o Pico em si Mas, diferente de todo o arco, né? Inclusive, até mesmo do arco do Musashi Que teve em torno de uns 129 Não, na verdade, 199 capítulos A gente tem aqui um arco que já está nos 143 Então, teria que ter pelo menos mais 40 Mais 50 e poucos aí Pra poder chegar numa quantidade irrelevante Pra fechar o mangá Mas, claro, ele pode terminar menor ainda Mas o fato é que teremos mais um capítulo Será o epílogo? Será o quê? Eu realmente fico confuso com o que pode estar acontecendo Porque nós temos um mangá Onde o nome é Bakdou O caminho de Bakdou A estrada de Bakdou E, nesse mangá, Bakdou não é o protagonista Nem longe de ser o protagonista Não tem caminho, não tem estrada Não tem percorrimento da rotina de Bakdou Então, o título é, no fim, algo ilusório Ou, pra dizer assim, só A título de botar alguma coisa Até porque, né? É Bakdou e Bakdou Não tem nenhum, nem dois, nem 2018 A gente que coloca pra poder ajeitar, né? Pra ficar mais fácil de se achar Mas o fato é que, nesse meio tempo Bakdou irá voltar pros holofotes Bakdou realmente tem um protagonista na sua obra Eu acho que Itagaik realmente finalizou com o Bakdou Ele não quer mais trabalhar Bakdou de jeito nenhum na obra E se em 140 episódios Bakdou mal aparece Se Bakdou tiver muitas aparições aqui Ele deve aparecer em 30, 20 capítulos É pouca coisa Então, o que vai acontecer daqui pra frente? Qual será o próximo passo de Itagaik? Na minha opinião Se realmente não for eu focar mais no sumô Acabou o sumô aqui Teremos que ter ou um mini arco Porque sim, tem uns arcos tão pequenos, né? Inclusive, o próprio arco do Oliva Ele tem em torno de 70 capítulos Ele não é muito grande, não Comparado com os outros, né? Que são 100, 120 Esse aqui mesmo que já foi 143 e tal E o próprio de Musashi, né? Que é 199 capítulos Então tem alguns arcos que são menores A gente poderia estar tendo um arco menor Em menor escala de tamanho Mas um arco focado em Jack Todo mundo já falou Já não estamos cansados aqui Já estamos cansados de falar sobre Jack Voltando, voltando Mas, cara, quer momento mais oportuno do que isso pra fazer? Não tem Eu acho que se colocasse o Jack como protagonista desse momento Além de ser bom De ser um bom momento pra se colocar Daria uma revigorada muito grande nesse mangá Todo mundo sabe Inclusive, eu não sei se eu já cheguei a falar aqui no canal Que quando o Jack estava lutando com o Sukune Todo mundo torcia por Jack E isso eu tô falando do Japão Esse aqui é o lugar mais importante, né? Que tem que ser explorado essa obra E também, a gente vê aqui Até o mangá começou a ter umas visualizações melhores Já tava aparecendo ali na lista da Oregon De semanalmente estar vendendo Então, tipo, o Jack traz um público legal Assim como o Oliva também traz um público legal Ele acabou voltando aqui Mas o mais importante é o Jack É uma arma muito boa que o Itagaki tem pra trabalhar Eu só vejo ele voltando agora Porque se já foi trabalhado o Oliva E o Oliva já finalizou sua história de vingança Quem nós temos pra trabalhar? Sumpô? O Sukune de novo? Não tem o que trabalhar Ele já perdeu demais Vamos contar quantas vezes o Sukune perdeu Em toda essa trajetória que ele fez Perdeu para Shibukawa Perdeu para Bakihama Perdeu para Jackihama Perdeu para Yujiro E perdeu para Oliva Ele já perdeu demais Pra mim já tá na hora de tirar ele E por mais que ele tenha perdido nessas lutas São lutas meio que testes e tal A única luta que ele perdeu mesmo a sério Foi com o Jack e com o Oliva Então ele é muito mal explorado O personagem é muito mal explorado Por mais que ele seja poderoso pra caramba E eu acho que já tá bom, né? Pra não ficar forçando demais o personagem Até porque em algum outro momento ele pode voltar E pode ser até bem mais trabalhado No final das contas Se não houver Jack chegando aí Em uma nova saga A gente poderia estar falando de Revenge de Tóquio Mas um problema sobre isso É que tá rolando Gaia Tosikoski E em Gaia Tosikoski O negócio tá bom As pessoas estão curtindo muito mais do que o próprio Bakido E por conta disso Está gerando um certo distanciamento de Revenge de Tóquio Porque não se sabe ao certo Qual é o ano Qual é o período ali De vida que tá se passando Gaia Tosikoski Se é depois da recuperação de Sikoski De Sikoski ficar mais forte Ou ainda tá ficando forte Pro evento de vingança Ainda tá nesse meio termo Ainda a gente não sabe onde se passa Mas acredito eu que já se passa Num momento de vingança Já se passa depois de tudo que tá ocorrendo Então isso pode trazer problemas Pra um Revenge de Tóquio Só se fizesse um Revenge de Tóquio Sem o Sikoski Ou até mesmo explicasse Ou situasse aquele Gaia Tosikoski Bem antes, né? Antes de toda a treta Então isso também atrapalha, né? Porque o Sikoski tá virando uma boa pessoa Um cara legal Então botar ele como vilão do nada Embaque também traria problemas Então, na minha opinião Eu acho que o que mais tem chance De acontecer mesmo é Jack Jack virar o protagonista Do final do mangá Bakedou O que vai acontecer Como vai ser o arco Eu não sei Mas o fato é que ele desafiou todo mundo Ele quer lutar com todo mundo E como o Jack bem falou Ele gosta de fazer ali As suas lutas Fazer tudo aquilo No ginásio, né? No Gura Kuei Porque até mesmo ele falou, né? Queria mostrar a todo mundo Como ele é forte Queria mostrar a todo mundo O Sukurni perdendo Eu acho que ele quer fazer A mesma coisa com os demais Então vamos ter um mini Torneio máximo Ou algo assim É isso aí Essa era a minha opinião Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Quero saber a opinião de vocês O que vocês acham sobre tudo isso Escreve aqui nos comentários E fala aí qual é a ideia Que vocês têm Para, no caso A continuação desse Bakedou O que vocês acham que vai acontecer O que vocês acham que vai acontecer